E aí pessoal, o último sobrevivente aqui, já deixe seu like e ajude a hypar esse vídeo da atualização para que chegue para mais pessoas. Vamos começar com um update que vocês devem ter visto, que é o papel de parede. O papel de parede transforma sua base em uma cabana enferrujada no esconderijo aconchegante com esse papel de parede elegante. Um toque de estilo, pelo menos até a próxima invasão. Como tudo no Rust não é de graça, o wallpaper pack custa R$ 72,49. Ele é nada mais, nada menos que papéis de parede para dentro da base. Para você poder decorar a sua base, deixar com aquele papel de parede que é igual a toalhinha da vovó, quando você visita sua avó, sua bisavó, está tudo aqui. Então se te agrada, se você quer decorar sua base, ele custa R$ 72,00 na loja. Ao você abrir o inventário, digitar papel de parede, ele vai aparecer aqui. Você tem quatro desbloqueados por padrão sem comprar. Se você quiser comprar, vai desbloquear 20 e pouquinhos para você ir lá decorar sua base do jeito que você quiser. Com esses livros que vêm, só para vocês terem uma ideia aqui de como fica a base por dentro. No chão não dá para pôr, somente em parede, ele sobressai. Então resumindo, se você quiser decorar a sua base, está aqui. Você clicando com o botão direito aqui na lata de spray, você consegue ver os temas dos papéis e parede. Então se é isso que você quer, se você quer decorar sua base, compre o tema. Uma outra coisa que lançou é o Gas Compression Overdrive. Ele ainda não está traduzido. Se você vir aqui em Fabricação, digitar Gas, vai aparecer aqui. Ele é bancada 2 e o custo é de 10 metal de alta para craftá-lo. O que acontece com a arma? Vamos selecionar aqui a Thompson. Vamos carregar a Thompson. E vamos dar um tiro, um spray aqui. Beleza. Vamos colocar agora ele. Você vê a diferença, tá? Entre um spray e outro. Você ganha mais, menos recuo, porém mais lentidão, entendeu? Sem ele, o tiro fica rápido. Com ele, o tiro fica devagar. Estas aqui são as armas que dão certo. Thompson, SMG, SAR, pistola, M92, M39. São as armas que ele dá certo, tá? É um item bem legal. Aqui ele diz já menos indicadência, velocidade, dano e recuo, tá? O que ele dá e o que ele tira, ok? O Rust focou em acessibilidade. E agora temos essa opção no menu. Apertando ESC, opções, accessibility. Você vai vir aqui e tem os presets, tá? Se você quiser selecionar como custom, etc e tal. Você pode escolher a marcação da árvore, colocar para azul, bar color, tudo, tá? Barra de saúde, de comida, de vida. Aquele dano que aparece na tela, você consegue mudar todas as cores, tá? Não tem mais desculpas agora se você é daltônico. Se o cogumelo é vermelho e você vê outra cor, você pode selecionar a cor que você gosta de ver agora, tá? Não tem segredo nenhum. Clicou, selecionou a cor, tá feito. Lembra quando você ia tentar construir e estava sem madeira? Aparecia um monte de erro ali na esquerda, né? Que não tem madeira, tudo sim, spamava o chat. Agora não. Agora ele aparece aqui no meio da tela, ó. Recursos insuficientes. Outra coisa também que melhorou bastante é isso aqui. Por exemplo, eu quero construir essa fundação triangular. Ao clicar, o jogo me mostra, ó, muito perto da fundação, ó. Tá vendo que a fundação ficou vermelha? O jogo me mostra que não dá por causa dela. Então, ó, top. Deixa eu limpar aqui o armário. Vamos limpar lista de autorizado. E eu tentar construir aqui, ó, sem permissão para construir. Ele fica spamando ali uma notificação no meio da tela. Agora todo mundo vai conseguir ver sem ter problema nenhum. Você que estava tentando construir as tuas bases bugadas, multi-TC, ia tentar pôr uma fundação e queria saber o porquê. Agora tá aqui, ó. Quando você for tentar construir, ele vai te dizer o motivo do erro. Isso aqui foi uma das melhores coisas que o Rust inventou até hoje. Outra coisa que mudou também é aqueles momentos que você precisaria dar upgrade. Você precisa dar upgrade em alguma parte da tua base e não conseguia. Queria entender o porquê. Ah, se era uma cama, se era um jogador, alguém que tá perto da fundação, o que tá bloqueando você fazer upgrade. O jogo vai te mostrar também nesses spams. Uma coisa que eu não gostei é uma frase utilizada nesse update. Obrigado a todos que contribuíram para a localização do Rust, dedicando seu tempo para tornar o jogo mais acessível para quem não fala inglês. Então, se a gente não fala inglês, a gente precisa de acessibilidade? Para os servidores de Rust Stands de Branch, que é o Rust que você instala para obter atualizações. Conforme vocês podem ver que tá passando aí na tela, mês que vem vai vir um update gigante com canyons, novas paisagens, vai ter um monte de coisa nova, tá? Então, se você curte esses mapas que lembra outros jogos, tá vindo no Rust. As botas de sapo do Rust foram adicionadas como presente para todos os jogadores que possuem o jogo, enquanto ele estava em acesso antecipado entre 2013 e 2018. Como agradecimento pelo apoio, enquanto fazia o jogo sair de seu começo humilde e instável para se tornar o que é hoje. Agora fizemos uma parceria oficial com a loja, que é responsável por essa bota para unir o mundo digital e físico. Uma bota frog, nas cores originais de Rust. É um capacete frog exclusivo do jogo, se você quiser comprar na edição de Rust de botas, tá? Então, se você quiser, o link tá aqui na descrição pra você clicar. Apresento pra vocês também o relógio digital, tá? Esse relógio aqui é um item fabricável, ele consome um de energia disponível na Tier 2 e pra fabricar ele custa 100 metal. Pra que serve o relógio? Pra que você configure alarmes. Quando o alarme dispara, a energia passa, permitindo que você use, acione qualquer tipo de circuito dentro da sua base, em horário específico. Se você quiser automatizar a fazenda, armadilha, controlar o sistema de iluminação, você pode configurar até 5 alarmes simultaneamente. Você pode configurar tudo aqui, pra deixar tudo o seu sistema. Ah, eu gosto de fazer plantação, eu gosto de fazer colheita, e parará, e eu quero que rigue tal horário. Eu quero que rigue nesse horário o outro X. Tudo vai ser possível agora pra você, tá? Então, aproveita. Ah, uma coisa que pouca gente sabe é que você consegue subir em cima de um armário sempre, tá? Você não precisa de pezinho e nem nada, tá? Você consegue subir em cima do TC. Tem gente que não manja, mas você consegue, pode usar pra fazer parkour em algumas bases. Pra você que joga no meu servidor de Rust Vanilla, ele estará disponível hoje, às 19h, para dar chance a todos, principalmente pra quem trabalha em horário normal, poder iniciar no wipe, tá? Os servidores oficiais de Rust já foram resetados toda primeira quinta-feira do mês, às 15h. Se na gringa não for horário de verão, 16h, se lá na gringa for horário de verão. Esses servidores oficiais e comunidades que já fizeram o update estão disponíveis para jogar. Meu servidor não está disponível, pois ele não será atualizado até às 19h de hoje, quinta-feira, dia 5 do 9. Após esse horário, você estará convidado a jogar no meu server, participando do wipe geral e aproveitar essa nova atualização. Aqui na loja de itens temos também esse set All Black com essa K dourada, muito linda, tá? Essa K aqui é divina, muito bonita mesmo. Então, é uma K que vale os 16 reais, tranquilo. Essa porta achei muito ruim, essa fornalha linda e o resto dos set tudo lindo. A única coisa que eu não compraria aqui é essa porta aqui da Whiter Trapment Door, que eu achei muito feia. Ela, em game, né? E o restante compraria tudo. Muito obrigado a quem assistiu mais um vídeo aqui no canal. Não esquece de deixar o seu like no vídeo. Se desejar participar da rifa do meu PC, ele está aqui na descrição do vídeo também, ok? É um PC completo com 4080, tudo para você ter o melhor desempenho em todos os jogos. Deixe seu like e conto com você no próximo vídeo.